A contratação de recursos do crédito rural para a agricultura empresarial destinadas às operações de custeio, investimento e comercialização chegou a R$ 139,5 bilhões de julho de 2014 a maio deste ano. O valor representa quase 90% do total programado para a safra 2014-2015 pelo plano agrícola-pecuário anunciado pelo governo federal no ano passado. A tabela de contratação de crédito rural está disponível na página do Ministério da Agricultura na internet. De Brasília, Leandro Alarcon.